Música 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 Saudações Netbebáticas, ervas pessoal Sou Netbeb e sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube Onde eu vos trago aqui um desafio Altamente Não recomendado a crianças e também A adultos. Com este desafio Eu pretendo mostrar que isto é perigoso E vocês Certamente saberão que isto é perigoso Que é o Tide Pod Challenge Ou seja, este desafio consiste Em, começou com o CUTID CUTID em português Mas este desafio Consiste em mastigar Não é necessário Ingerir, porque isto dá Complicações de saúde muito graves Mas consiste em Mastigar Cápsulas de detergente Que vocês usam Por exemplo na máquina da roupa Na máquina de lavar a loiça E isso é bastante perigoso Porque as cápsulas logo ao contacto com a saliva Vão-se dissolver aquele plástico E vocês vão ter Líquido a escorrer Ou uma substância assim pequenhosa E há gente a fazer Cozinhados com esta cena Portanto, gente no Luquinha Como eu que vou fazer aqui então O desafio Que isto não tem tese de uma cabeça Mas eu também sou assim Portanto, bora lá Eu aqui tenho a cápsula Tenho aqui esta cena do Alguidazim Porque isto vai correr mal de certeza E tenho aqui cápsulas brancas De uma loja de um chinês Que ainda são piores Mas as normais não estavam em promoção Portanto, são caras à bruta 10 horas só para fazer porcaria de um vídeo Que nem vais chegar às 20 visualizações Não vale a pena Portanto, eu vou usar aqui uma cápsulazita Dos chineses e vamos ver no que é que dá Portanto, eu recomendo Que não façam isto em casa Portanto, depois não deem adereços Nenhum à Antena 3 Nem outras personagens Para dizer que os youtubers Incentivam mal as pessoas e as crianças Na internet, ok? Portanto, vamos aqui Tem aqui o coisinho do detergente Vamos aqui à cápsula Portanto, a cápsula é assim meio manhosa É uma coisa assim Não sei o que é que isto é Isto basicamente é caca Mas isto vai correr tão mal, pá Porque tem um plasticozinho E o plástico vai dissolver logo na boca Isto é duro Acho que não vai assim correr muito líquido Mas isto está assim meio mole Isto vai dissolver com roupa Às voltas com água quente A boca está quente A temperatura da boca ronda os 25 graus E ao mastigar então O alimento vai se transformar num bolo alimentar Essa cena toda É a mesma coisa que vai acontecer isto Portanto, a saliva vai ativar Vai dissolver o plástico que envolve o líquido E isto vai acontecer muito mal Portanto, não façam isto em casa E vamos ver o que acontece 3, 2, 1 Ok Ok Ah 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 Amém. Amém. Amém.